É Deus que vai na frente, na batalha E faz o milagre acontecer Derrubar gigantes e poderosos E faz o pequeno surpreender É Deus que vai na frente, entra na fornalha E nada acontece com você Pra que se preocupar, então pra que temer Se é Deus que está cuidando de você Então vamos lá pessoal O Luciano César vai fazer live hoje com o Cristiano Costa Olha só, né Quando eu disse pra vocês Que Sara e Nessara é uma mentira utilizada pra aplicar golpes E o Cristiano Costa, ele é assim com os golpistas Vendedores de aporte e paymasters Depois eu vou fazer um vídeo e vou mostrar pra vocês Toda a quadrilha quântica e quem tem contato com quem Então, o Luciano César vai fazer live com o Cristiano Costa O Cristiano Costa nada mais é do que um marqueteiro de golpista Desde 2019 vem falando aí das operações do Gessar e Nessara Que são, né, essas operações não existem Não vão pagar nada a ninguém E são golpes de estelionato E eu tenho um vídeo aqui no canal Chamado Grupo de 171 Cristiano Costa E lá eu mostro pra vocês o áudio do Cristiano Costa Falando das operações relacionadas a Gessar e Nessara E a pacotes de prosperidade Que também não passa de uma mentira E de outro golpe Tudo relacionado ao Gessar e Nessara Então, vai ser bem interessante essa live do Luciano César Que eu gostaria de ver se eles vão falar E se eles vão fazer o marketing ainda Pra esses golpistas Se falar de pacotes de prosperidade Tá fazendo marketing pra golpista Se falar de Gessar e Nessara Tá fazendo marketing pra golpista RV e coisa do tipo Porque aí as pessoas assistem a live Eles vão falar de toda essa mentira do Gessar e Nessara Que é uma mentira utilizada pra aplicar golpe E aí as pessoas vão começar a entrar em grupos do Telegram Como aquele grupo da Era de Luz da Quinta Dimensão Que é um grupo cheio de golpistas estelionatários Como eu provei aqui no canal pra vocês Com o áudio do Alarico, Alarico Correia, Raquel dos Reis Não sei o que lá Que são todos golpistas Então eu gostaria que você que acredita ainda no Luciano César Ou no marqueteiro de golpista do Cristiano Costa Que você pergunte pro Cristiano Costa Cadê o pagamento das operações relacionadas a Gessar e Nessara Que ele pregava em 2019 Cadê o pagamento do recebimento dos pacotes de prosperidade Que ele também vem falando desde 2019 Que o Gessar foi promulgado Ah, que não vai acontecer esse ano Que foi promulgado e coisas do tipo Então hoje, ontem, acho que foi ontem Mandaram um vídeo da Paula Cabral Pedindo pras pessoas não comprarem a porte Muito bem, Paula Cabral Fico muito feliz de você ter tomado essa decisão De alertar os seus inscritos pra não comprar a porte Do Gessar e Nessara Que é um golpe, tá? Mas eu gostaria de saber da Paula Cabral O que ela tem a dizer sobre a Idália A Idália que era administradora de um dos seus grupos, Paula Cabral E no seu grupo, Paula Cabral, tem golpistas ainda Vá na lupinha de busca lá E coloque Gessar e Nessara Que você vai ver que você vai encontrar um monte de postagem ali de golpistas Vou fazer um vídeo sobre a postagem da Paula Cabral Sobre a questão de não comprar a porte Fico muito feliz por você ter feito isso, Paula Cabral Eu vou... Se você... Eu só quero uma coisa de você, Paula Cabral Que você fale pras pessoas que Gessar e Nessara É uma mentira Se você tem ainda dúvida Estude sobre Shane Goodwin Que você vai ver que isso foi um golpe Aplicado há mais de 10 anos atrás Pela Shane Goodwin É a mesma coisa que vocês estão fazendo no Brasil O mesmo golpe Mas tem a versão brasileira É Bertrich Então Questionem o Cristiano Costa Na live do Luciano César Sobre os pacotes de prosperidade E sobre as operações Os pagamentos das operações relacionadas ao Gessar e Nessara Que o Cristiano Costa sempre pregou isso Nos grupinhos de estelionatários que ele participa Tá bom? Então eu vou mostrar alguns áudios aqui pra vocês Do Cristiano Costa Pra mostrar pra vocês que ele desde 2019 Pregava os pacotes de prosperidade E o golpe das operações do Gessar e Nessara Tá bom? Então tá aqui, pessoal O grupo que o Cristiano Costa participava O grupo de estelionatários Da Nova Era Dourada, 5ª Dimensão Com 1.608 membros Tá? Então esse aqui é o grupo Então aqui você vai fazer o que? Você entra aqui no grupo Vai na lupa Coloca gestores Paymaster Planilhado Operações Aportes Que você vai achar todas as postagens aí Dos golpistas e dos marqueteiros Que dão apoio A esses estelionatários Que é o caso do Cristiano Costa Tá? Então aqui, ó Essa mensagem foi de 24 de agosto de 2020 Do Cristiano Costa Então tá aqui, ó Meditação Decreto QESF Gessara No Agora Decreto Declaro e afirmo Com meu coração conectado Ao grande coração O olho amoroso Da grande mãe Gaia Terra A manifestação Do valor monetário Necessário Para a manutenção De minhas necessidades Pessoais amorosas E de pessoas Que chegarem até a mim Mantendo o autocuidado E harmonia Comigo E com meus semelhantes Agora vem a bolada do golpe aqui O marketing aí Para os golpistas Solicito também Nesse mesmo decreto Afirmação Com a sua infinita E amorosa Consciência Cosma Crística De luz Que intua E conduza Nossos gestores Nossos gestores Golpistas Gestor Gestor é golpista Gestor de Gessara e Nessara É golpista Paymaster Também São golpistas Paymasters globais Que estão agora Em encaminhamento Imediato Para autenticação Que se faça Os repasses Né Desses valores Há valores esses Que nunca vão ser repassados Porque são golpes Né E não existe esse dinheiro Para ser repassado E estão tendo contato Fisicamente Para esclarecimento Sobre o QSG Não sei nem o que é isso Gessara No agora Decretado E afirmado Está como Ser soberano Que sou Assim É no agora Né Então isso aqui É um mantra Que você tem Que falar Por três dias Se eu não me engano Né E Que tudo vai Né Tudo vai Se confirmar E vai se realizar Né Só repetir o mantra Do Cristiano Costa Está aqui Decretem Gessara Agora Por três dias Está vendo E tem mais Áudios aqui Sobre a questão Das operações Mas que também Nada mais é Do que golpe De estelionato Eu gostaria De saber Se o Cristiano Costa Vai falar Sobre Os gestores Aqui E o Paymaster E os Paymasters Globais Na live Que ele vai fazer Com o Luciano Cesar Se ele não Comentar sobre isso Pergunte Para o Cristiano Costa Cristiano Costa E os gestores E o Paymasters Do Gessara Inessara O que você tem A dizer sobre isso Vamos ver Se ele vai ter coragem De falar na live Do Luciano Cesar Então Quando eu afirmo Que o Cristiano Costa É marqueteiro De golpistas Né Eu vou provar Eu não vou falar Só da boca pra fora Né Então está aqui Outro grupo De golpistas Isso aqui Eu já comentei Em algum dos vídeos Linha de transmissão Reta final Dos pagamentos Dos planilhados Planilhados São as vítimas Que caíram No golpe Dos estelionatários Caiu no golpe Das operações Que foi pregada Aqui pelo Cristiano Costa Em 2019 Está aqui a questão Do RV também Que é outro golpe Essa cédula soberana Notas soberanas Ou cédula soberana Zin Que é outro golpe Né Então Está aqui o grupo De estelionatários Bandidos Super linha De transmissão Dos gestores E paymasters E liderança Das operações Nacionais Internacionais Operações Nacionais Internacionais É golpe Estelionato Tudo sobre as operações Participe Entre através Do nosso link Da reta final Dos pagamentos Pagamentos Que nunca foram Efetuados É claro Eles sempre vão Promulgando E adiando A data Dos pagamentos E continuam Vendendo Operações Ou aportes Ou notas Soberanas Como eu vou ler Aqui na postagem Do Cristiano Costa Ordem de pagamento Das operações Nacionais Internacionais Então tem 3.762 Vítimas E golpistas Aqui Nesse grupo Estelionatários E É claro Que o Cristiano Costa Participa Aqui Né Ou participava Né Porque saiu Do grupo Está aqui Ele dando Fazendo o que Ele faz de melhor Que é Marketing Para golpista Né Mantém as pessoas No engano E no erro Que também cai no crime De estelionato Se você não sabe O Cristiano Costa Tá Aqui Cristiano Costa Brandão O RV está acontecendo E O RV está acontecendo Que data Que é 21 de março De 2019 Né Os chamados SKR Certificados De posse De notas soberanas Zin Está em pleno processo De trocas São 4 níveis De trocas Zin Notas Em mãos De indivíduos De estado Notas Em mãos De associados A estado Notas Em mãos De grupos Privados Exemplo Operações Internacionais Tá vendo Operações É golpe Né Notas Em mãos De indivíduos Adquiridas Via Ebay E afins Né Então Você pode entrar No Ebay Lá e comprar Essas notas Né E isso Isso você pode fazer Mas a nota Não vale Bulhufas Nenhuma Né É só Basicamente Nota Para colecionador O processo Está em andamento Significa dizer Que as Nacionais Tier 3 Título Seberano Estão 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 Também Nesse Interim Né Todas as Informações Que Toda a Informação Que chega Processada Adequadamente Sem emoção Indico Isso Ateia-se A isso Processo Agora Sem emoção Com o coração Aberto Disponível Para o melhor E dito isso Não tenho Controle absoluto Ateio-me Agora Lembre-se Amados Um estudante Do Agora Boa tarde Fala essa baboseira Porra de mantra Que o Cristiano Fala O aqui O agora Não sei Que inferno Que mantra Que é esse Mas aqui O Cristiano O Cristiano Costa Propagando O golpe Do RV Induzindo As vítimas A acreditarem Nessa questão Do RV Nesse grupo Aqui De golpistas E a questão Das notas soberanas Também Que era uma coisa Que a Idália Vendia A Idália Vendia A Idália Que Foi administradora De um dos grupos Da Paula Cabral Depois eu vou fazer Um vídeo sobre A Paula Cabral E Tá aí Pergunta Para o Cristiano Costa Quando que vai chegar O pagamento Do RV Dessas notas Soberanas Da nota Soberanazinha Se você conhece Alguém Que comprou Essas notas Ou caiu no golpe Do RV Por favor Entre em contato Comigo Vamos fazer Uma live Se você tem Uma mãe Avó Tia Que caiu Nesse golpe Do RV E ainda Não recebeu A contia Porque não vai receber Porque é golpe Entre em contato Comigo Vamos fazer Uma live E vamos Cobrar O Cristiano Costa Sobre o RV Sobre essas Operações Internacionais A questão Dos pacotes De prosperidade Do Gessar Inessar Que nada mais é Do que Um golpe Cristiano Costa É um marqueteiro De golpista E participa E participou De grupos De bandidos Estelionatares Que pregam Essa mentira Do Gessar Inessar Do RV Do Zin Nota Soberana Pacotes de prosperidade Operações Gessar Inessar Tudo golpe Tá Então vamos Cobrem aí Do Cristiano Costa Na live Do Luciano César Para falar Sobre O RV As operações Nacionais Internacionais As operações Do Gessar Inessar Vamos ver Se ele vai ter A hombridade De responder As perguntas Né Cristiano Costa Beijinho Nas asas Para você E agora Eu voltei De cabeça E a gente Vai fazer Mais vídeos Expor Todos vocês Os amigos De vocês E toda Essa sujeirada Que vocês Agora querem jogar Para deba do tapete Né E eu fico Muito feliz Se vocês Todos fizerem Como a Paula Cabral Né De alertar Os inscritos A não comprarem A porte A não fazerem Parte de Nenhuma operação Relacionada A Gessar Inessara A não fazer Nenhuma doação Para projetos Humanitários Relacionado A Gessar Inessara Como o Luciano Faz isso Nas lives Dele Quando as pessoas Que fizerem Projetos Humanitários Vão receber A mentira Do dinheiro Do Gessar Inessara Então o Luciano César Induz as pessoas A caírem em golpe Então vamos ver O que vai acontecer Nessa live E qualquer coisa Se ele jogar Continuar mentindo Sobre o Gessar Nessara A gente faz Mais um vídeo E vamos expor Esse marqueteiro De golpista Do Cristiano Costa Até a próxima Registrou tudo E você receberá Com igualdade E equidade Conforme vosso coração Sentimento E emoção Portanto Não exijam De vossos Gestores Pagamentos Indevidos Porque esperam Milhões Bilhões Ou trilhões Ou até quadrilhões Se vosso coração Não está alinhado Ao coletivo